Olha só pessoal, Lula fala do aumento do Bolsa Família e a expectativa sobre o 13º do Bolsa Família vai entrar em pauta. Os beneficiários do programa Bolsa Família também estão na expectativa quanto à liberação do 13º em 2024. Recentemente o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, liberado pelo ministro Hélio Tudias, divulgou um comunicado esclarecendo que, como se trata de um programa do auxílio social, o Bolsa Família não inclui direto os trabalhistas, como o 13º, portanto o pagamento não será efetuado ainda. Mas isso vai ser discutido no decorrer desse dia, quer dizer, até o final do mês de fevereiro. E o Lula fala muito do aumento do Bolsa Família, pessoal. E recentemente o Lula vem falando sobre a questão do possível aumento do Bolsa Família, que deve acontecer ainda no final de fevereiro. Estamos aguardando mais informação, eu trago para vocês. Se vocês puderem ajudar o canal, dá o like aí, pessoal. Deixa o like aí. Vocês são a favor do aumento do Bolsa Família e ter o 13º ou não? Coloca aqui nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal. Amanhã eu trago mais informação sobre a questão desse aumento do Bolsa Família. Muito obrigado, boa noite a todos, ótimo sábado para vocês, pessoal. Valeu!